Olá, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é sobre como disciplinar um filho. Puxa vida, como que eu faço com que o meu filho seja responsável pelo que ele aprontou, que deixou todo mundo chateado, sem também ser cruel, exagerar na disciplina? Pensando sobre essas coisas, eu tirei uma conclusão de como a gente tem que fazer isso. Você concorde ou não, ok? Estamos aqui para discutir sobre esses assuntos. Eu acredito que a punição, a consequência, ela tem que ser reparadora do erro cometido. Se não for assim, nós não estamos educando, só estamos punindo, ok? Então posso dar um exemplo para vocês, que eu acho que ajuda bastante? Por exemplo, o seu filho quebrou o brinquedo do amigo. Como que você deve dar uma consequência para esse comportamento inadequado? Bem, o que você precisa fazer, eu acredito, é que ele precisa arrumar o brinquedo do amigo, ok? Se não for possível arrumar o brinquedo do amigo, o que ele teria como um próximo presente, você vai utilizar aquele dinheiro para comprar aquilo que ele quebrou e devolver para o amigo. E isso você explica, ele vai junto com você a loja, compra, talvez mude a cor, ou compre algo até um pouco melhor para devolver. Quando nós não fazemos assim, nós não conseguimos fazer algo que a gente chama de parear as coisas. Fez isso, a consequência é essa. Quando você só pune, a criança acha que você está fazendo aquilo porque você ficou com raiva. E não é. A educação, ela precisa ser baseada em ensinar a criança a agir da melhor maneira possível. E quando ela cometer um erro, ela precisa reparar aquilo. Sabe por que eu me preocupo com isso? Porque eu vejo muitos adultos que hoje têm a dificuldade de pedir desculpas, de reparar o que fez, de devolver algo consertado depois que quebrou, porque não aprendeu que a vida é assim. Nós erramos e precisamos consertar. Nós magoamos e precisamos voltar àquela pessoa e dizer assim, desculpa pelo que eu fiz. Quando não fazemos isso, nós não estamos reparando o erro. Então sempre quando você for dar uma consequência de algo que o seu filho fez e que foi inadequado, pense sempre se é possível fazer com que ele repare o erro cometido. Porque assim, ele estará arrumando as suas emoções, pedindo perdão, sendo humilde para reconhecer que a gente erra e quem não erra. E ela vai saber que não tem a ver com o afeto que você tem por ela, mas sim com o que ela fez. Você não pode misturar as coisas, ok? Quando ele for fazer alguma coisa errada ou ele fez alguma coisa errada, sempre marque na sua fala a ideia de que você é um menino, uma menina tão bonito, tão bonita, não combina com você esse comportamento. Não combina com a minha linda princesa, com o meu filho que é um garotão incrível. Então já que você fez isso, você não tem o hábito de fazer algo tão errado, mas você precisa reparar o que você fez. E junto então com ele você vai ajudar a resolver. Porque outra coisa, o pai também ajuda o filho a resolver os seus problemas, ok? Essa é a dica de hoje, espero ter ajudado. E estamos aqui, dê sugestões de qual assunto que você quer que nós falemos, que estamos aqui para atender o seu desejo, o seu pedido e tirar as dúvidas. Quem de nós que somos pais não tem dúvidas? Seja feliz, seja feliz juntamente com os seus queridos. Até a próxima.